Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, velho, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo pra ser e continuar, beleza? E hoje vamos ter mais dois vídeos além desse, então fiquem ligados, meu E deixem o like pra vocês, se vocês querem aparecer aqui na Faculdade Ninja, beleza? Então, meu, quem deixar o like vai tá aparecendo aqui, beleza? Então é isso aí, galerinha, agora fiquem com o vídeo, se inscreve no canal e deixe o like Porque eu tenho que fazer essas três coisas em todos os vídeos, belezinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, eu amo vocês, fui! Ai, cadê o meu vó, a vó Sasuke? Ele tá atrasado, ele marcou comigo aqui seis da manhã e não chegou até agora Ai, meu Deus do céu, ele vai se ver comigo, a primeira vez que ele chega atrasado em alguma coisa O que será que ele deve tá... Vovô? Oi? Você sabe, né? Ah, o quê? Que você está dois minutos atrasado! Ah, é, é, atrasado eu? O que você tava fazendo? Nada! Você tá parecendo estar escondendo alguma coisa de mim Não, eu não tava fazendo nada, tá, a gente tem que ir, tá? Tá, a gente vai pra Vila da Areia mesmo? Uhum E, cadê? O quê? Cadê o quê? É, o animal ou alguma coisa que vai levar a gente até lá É, a gente vai a pé A gente vai como? A pé Eu não vou a pé não Lógico que vai Eu não vou não, vou ficar aqui dormindo, tchau Saruto! Eu não vou a pé até a Vila da Areia, sabe quão longe é? Você já foi várias vezes comigo, então não vem reclamar não Você sabe que são quatro dias e quatro noites Vamos logo, vem! Eu não vou a pé! Saruto, você tá muito acomodado, vamos logo, vamos logo! Você pode usar o seu camui pra ir! Não, nada disso, nada de camui, não tem que treinar Por que não? Vai, vamos Senão as pessoas vão achar muito estranho a gente aparecendo do nada lá, não vai? Ah, beleza, e chegar a pé é suave, né? Tipo, vai descontar um monte, meu Deus do céu Vamos, sem reclamar, para! Ai, meu Deus, será que a gente vai a pé mesmo? Sim, vamos, 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 vamos logo, vem cá Eu não vou ir voando Eu não vou ir andando Então tá, eu gasto o seu chakra voando Ah, eu gasto mesmo, tenho bastante chakra sobrando mesmo Ai, meu Deus do céu, esse garoto Vamos ver quem chega primeiro? Vamos! Ah, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Eu! Você tá roubando Nossa, eu nem gastei chakra pra vir pra cá, nossa Não, você tá todo cansadinho aí Claro que não, só foi quatro dias e quatro noites voando Ai, meu Deus do céu, só que... Olha aqui, ó O que foi? Tá tudo meio que escombro, sei lá o que aconteceu aqui Não sei, faz tanto tempo que a gente não vem na Vila da Areia, né? Sei lá Eles não arrumam, parece? Eu acho que eles não estão nem aí, né? Pra quem visita eles mais Será que o Gara tá meio que relaxado com o trabalho dele? É, eu acho que sim Ai, ai, tinha que aprender mais comigo, né? O maior Hokage de todos O maior Hokage que é a Vila de Cora O maior Hokage de todos Você vai falar que eu não sou o maior Hokage de todos O maior Hokage de todos foi o Sasuke Aquele que ficou só alguns dias no comando? Olha Vai falar que não é verdade Sasuke Só alguns dias no comando Sasuke pronto, tá, ok Tá, vamos logo, vai, vovô Ai, tá, tudo bem A gente tem que achar o meio dessa vila agora Cuidado Pra ninguém ver você Vovô, cuidado Ainda bem que a gente veio à noite, né? É, e aqui é muito quente Na verdade, por que a gente tá vindo por aqui? Tem que vir pelos muros Vem, tá Mas a gente já entrou agora Ah, tá bom Pronto, tá A gente tem que encontrar Meio que o meio disso daqui As pessoas da vila da areia Elas não ficam muito pela vila à noite? É, lógico que não Ai, calma, vovô Cuidado, 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 cuidado Já sentiu, né? Senti Cuidado, ele tá aqui Ele vai ver a gente Não fala nada Eu já vi vocês Eu já vi vocês Gara Oi, Gara O que que vocês estão fazendo na vila da areia? A gente veio aqui pra checar sobre aquelas veias de água que tem aqui embaixo, sabe? Ah, e por que que o Hokage teve que vir junto? É, pra checar, ele tem que checar Agora é uma nova regra, entendeu? Das aldeias Por que que eu sinto que vocês estão mentindo pra mim? Não, não, não Lógico que não Não, a gente não tá mentindo não, cara Pode ficar tranquilo É Bom Se é isso Mas se eu descobrir alguma coisa de errado vindo de vocês Eu quero que fique claro que a nossa parceria entre as vila vai acabar a nossa união Não, relaxa, relaxa O Naruto que pediu até, tá O Naruto É É isso aí Vamo, 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 vamo Vamo Meu Deus Vamo, 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 vamo Onde deixa a pessoa meio sonolenta, entendeu? Ai, mas ele vai lembrar da gente. Vai lembrar, mas ele vai ver que não faltou nada, entendeu? É só a gente colocar as coisas nos lugares. Tá, tudo bem, agora a gente tem que encontrar o meio da vila, vovô, vai. Encontra o meio, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio, rápido. Tô calculando, calma. Não precisa calcular nada, é só ir na loucura mesmo, vai vovô. Na loucura? É, vai chutando algum lugar, não sei. Tá bom, então eu chuto nessa barraca aqui, deixa eu ver. Hum, eu acho que não é aí não, vovô. Não, não tem nada aqui. O meio, bom, vovô, o meio, digamos que é aqui na sede do Gara, não é? É, praticamente sim. Isso aqui é um pouquinho mais perto da entrada. Eu acho que o meio é mais ou menos aqui. Onde? Eu acho que é aqui mesmo. Que é aqui? Olha aqui que tá escrito, tá escrito em outra língua, mas tá escrito aqui, ó. A primeira estátua do Kazekage. Ah, sim, sim. De Sinagakura, isso aí. Ah, deve estar em algum lugar, então. Alguma coisa do tipo, vovô. Vai lá, procura, 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 procura. Deixa eu olhar com meu olho. Procura, procura. Tem uma grande energia selando aqui. Vovô. O quê? Encontrei alguma coisa. O que que é isso? Essa espada. Deixa eu ver. Deixa eu tocar nela, deixa eu ver. Minha mão. Minha mão. Credo, o que que... Sei lá, o que que eu tô... Sei lá. Eu não entendi isso. O que que é isso? Na minha mão. O quê? Você também tem uma? Agora, apareceu uma. Pera, você fez isso surgir na sua mão? É. Como que você fez isso? Não sei, você tem uma também? Eu tenho. O que que tá acontecendo aqui, vovô? Eu não sei, mas parece que eu sinto alguma coisa em mim. Eu também sinto algum... O que que é isso? O que que é isso? Isso... Isso é ouro? Eita! Isso é ouro! É ouro! Pera, pera. A impressão minha é o... Esse é o... Kikenkai de ouro. Pera, essa espada nos deu esse Kikenkai? Praticamente isso. Olha isso, vovô. Olha isso. Esse Kikenkai é muito poderoso. Vamo tentar esses negócio fora da vida, porque a gente vai chamar muita atenção aqui dentro. Vai. É verdade. Vamo sair daqui. Com certeza eles vão sentir logo o chakra. Vou despertar ele em 5 segundos, hein? O Gara? Vamo lá. Vamo, 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 vamo rápido. Vai, vamo, 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 vamo. 5, 4, 3, 2, 1, e... Despertar! Que chakra é esse? Eu acho que ele tá se sentindo, vovô. Ele tá se sentindo. Vamo, 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 vamo. Vem, 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 vem. Tá, eu achei que tá bom já. A gente já tá fora da vila. A gente já não tá mais dentro da vila dele. Tá, você viu? Isso é ouro de verdade. Isso é ouro. Isso é ouro, vovô. Isso é ouro! Deixa eu tentar uma coisa. Se foi verdade... Calma, calma. Pirâmide de ouro! Como que você já sabe fazer isso? Eu aprendi umas coisas quando... Peraí, faz de novo isso de novo. Pirâmide de ouro! Vovô, você tem noção do que que é isso? O que que tem? A gente vai ficar rico com esse que 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 cai. Olha, calma. A gente pode fazer ouro! A gente vai ficar milionário! Calma, calma. Saruto. Já tô até imaginando. Eu naquele hotel ninja cinco estrelas. Saruto. Curti numa praia. Sem trabalhar nunca mais. Saruto! Ai, que foi? Meu Deus. Olha só. Eu tenho... Ó, deixa eu te falar. Isso aqui a gente não pode usar pra vender. Por que não? Por que não, né? Me dá dois motivos. Ah, sei lá. É meio... Fora do normal ficar vendendo coisas do nosso próprio poder, não é? Eu não tô nem aí. Nossa, eu vou vender muito isso. Ah, então você vai vender. Vou, vou começar agora a coletar. Você acha mesmo? Eu vou deixar. De volta. Eu posso fazer até maior, olha só. Vovô, a gente é um milionário. A gente vai ficar rico. Eu vou vender tudo isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tô imaginando a minha vila. Uma vila toda, nossa senhora, com muitas coisas tecnológicas. Você sabe, né, que o ouro só vale porque tem pouco no mundo. Agora, se tiver que nem grama, não vale de nada o ouro. Mas a gente não precisa vender igual grama. Ah, então tá, então. Só quero ver. Ai, meu Deus do céu. Mas não ouço vender isso aqui, hein? Hum, será que isso daqui vale bastante? Tem poder isso aqui! Ah, tá bom, desculpa, meu Deus do céu. Mas, vovô, olha uma outra coisa. O quê? O que é isso? Eu não sei. Eu sinto que eu consigo fazer meio que metal também, sabe? Sei lá, ferro, alguma coisa do tipo. Você acabou de fazer uma prisão de metal. Eu vou te prender. Ah, eu me prendi. Eu acho que você acabou se prendendo. Só que isso é muito bom, vovô. Prende para os inimigos. Deixa eu ver. Será que eu consigo fazer alguma coisa também parecida com metal? Ah, eu tô jogando metal em mim. Ah, é muito. Calma. Será que eu consigo fazer isso também? Deixa eu ver, vai. Eu acho que eu não consigo. Tem certeza? Ah, consigo sim! Meu Deus. Eita, você tem que reunir a energia. Meu Deus. Ah, tá, olha só. Temos a energia pura do fogo. Aham. O ouro. E agora? E agora? O que a gente tem que ir pra outra vila, né, vovô? Deixa eu lembrar alguma que eu conheço. Boa. Tem um Kengen Kai que é muito secreto, que quase nenhuma pessoa viu. Qual? Que era o Kengen Kai do gelo. Do gelo? É. Isso existe? Existe. E tá onde? Onde a gente pode achar isso? Isso é o pior, é que eu não sei. É, geralmente, é no país da água, entendeu? Então a gente vai ter que ir pra lá, né? É. Você quer passar na vila ou você quer ir direto pra lá já? Talvez seja bom até a gente ir pra lá diretamente pra gente... Ou não, né? Pra gente guardar esses itens, você tem razão. É, a gente não pode perder isso, né? É. Tá, a gente dá uma passadinha na vila e depois a gente vai pra lá, ok? Tá, vai. Faz o Kamui. Andando agora. Não! Kamui! Ai, tem certeza? Ai, eu vou voando, então. Ai, meu Deus do céu. Sempre assim, sempre assim, sempre assim.